Vamos iniciar o velório de Nossa Senhora da Boa Morte. Vamos rezar uma dezena do Rosário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-se as suas ofensas, com todas as perdoas àqueles que eu te ofendi. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-se-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco, entre as mãos e 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 as mãos. Ave Maria, cheia de graça, será convosco, entre as mãos e 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 as mãos. Ave Maria, cheia de graça, será convosco, entre as mãos e 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 as mãos. Ave Maria, cheia de graça, será convosco, entre as mãos e 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 Vamos cantar um ave maria Ave Maria Chega de graça O Senhor É convosco Benditações Vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roga por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vamos cantar outra ave maria Ave Maria Chega de graça O Senhor O Senhor É convosco Benditações Vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roga por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vamos cantar outra ave maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Benditações Vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Bendita é o fruto do vosso ventre E nossa morte Amém Agora nós iremos sepultar Nossa Senhora Nossa Senhora da boa morte Dá-nos uma boa morte Nossa Senhora da boa morte Dá-nos uma boa morte Nossa Senhora da boa morte Nós iremos sepultar Nossa Senhora da boa morte Nós iremos sepultar Nossa Senhora da boa morte Nossa Senhora da boa morte Dá-nos uma boa morte Nossa Senhora da boa morte Nós iremos sepultar Nossa Senhora da boa morte Nós iremos sepultar Nossa Senhora da boa morte Nossa Senhora da boa morte Nós iremos sepultar 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 Nossa Senhora da boa morte Nossa Senhora da boa morte Nós iremos sepultar Nossa Senhora da boa morte